Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe e dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe e dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura Escudo Pra os que nele crer Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego Pois meu fôlego É tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Quem me tira Quem me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Oh Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem As estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Altíssimo Não há ferroios Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Pra os que nele crê E até a tempestade Em comuns Não há de ser Em comuns Não há de ser C Questo É escudo Porque Que se fie Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Tarei em ti de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Minha audiência ele já muités Minha audiência ele já marcou Amém. 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 Lord Jesus, come.. Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Que me lançam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me Adora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Vem cura-me Adora, meu Senhor Vem restaurar-me Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda neste instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Vem me levantar Vem me levantar Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Descansa 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 Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Estás aqui tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Restaure os corações Restaure os corações Restaure os corações Restaure os corações